Eu estou com o Jeff Lisboa aqui, que é o sonho do S. Safadão aqui na região e eu quero falar para você o seguinte, que a partir de agora a Adrin já tem cursos online também curso Frentista, NR20, Auxiliar de RH, Administração temos também mais outros cursos também, NR10, 10CEP, NR33, 35 você pode ser um afiliado no Hotmart agora e ganhar 40% de comissão uma grande oportunidade para quem é aluno da Adrin fala um pouco sobre a nossa empresa, o que você acha da nossa empresa? A Adrin Empregos e Profissões é uma empresa realmente que você pode confiar e é uma empresa que você vai estar entregando o seu futuro então invista em você para você ter um bom futuro Adrin Empregos e Profissões Isso aí, você pode ser afiliado no Hotmart agora na Adrin Cursos BR e você ganhar 40% de comissão nas vendas dos nossos cursos Muito obrigado, Adrin Empregos e Profissões, Realizando Sonhos Comissão Obrigado.